Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de mar, de um céu assim Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor e luar Pobre de mim, que só sente amar Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Fala do bem que se tem, mas você não vem, não vem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal